Uma das propostas dos juristas exige mudanças na Constituição para desburocratizar o processo administrativo tributário, especialmente para os pequenos municípios. Nós temos uma gama muito grande de normas, um arcabouço normativo muito diferenciado, pulverizado em todo o território nacional. A ideia é dar regras gerais, permitindo a cada ente federado a edição de normas específicas. A partir do momento que você tem uma lei geral, editada pela União, estabelecendo normas gerais, visando a simplificação desse processo tributário, o contribuinte, os operadores do direito, vão ter mais facilidade de transitar nessa legislação. A proposta exige a definição, por meio de lei complementar, do que seja pequeno município. Assim, a prestação de contas pode ficar mais simples. Ela também estabelece que mudanças na tributação só podem ser cobradas se definidas até 30 de junho do ano anterior ao exercício fiscal. Por último, ela cria o Estatuto de Defesa dos Direitos do Contribuinte da União, dos Estados e dos Municípios. Nesse caso, a relação se dá entre o contribuinte e um ente público, então essa relação não é isonômica, não é uma relação horizontal. Então, em princípio, esse código vai buscar fortalecer, no caso, o hipossuficiente, que é o contribuinte. Da mesma forma como o Código de Defesa do Consumidor buscou favorecer o consumidor que, em regra, é hipossuficiente em face das empresas com as quais ele contrata. Então, vamos lá.